A CIDADE NO BRASIL 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 Ausul Amoram, Amoram, Amoram Amém. 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 Muita da cadre Saba de a pen e corpi Parque de Nabi Que a car E o é Hussain Jim pe Nabi Muita da cadre Jini é Jumte Nabi Jini é Sohde Nabi Jini é Jumte Nabi Jini é Sohde Nabi Hussain Hussien la java Hussien la java Hussien la java Hussien la java que a primeira vez não dá pra mim Hussain la Jabaab é Hussain la Jabaab é Hussain la Jabaab é Que a terra punela Nasce juba da Fonni Pádiá Que a terra punela Nasce juba da Fonni Pádiá Que a terra punela Nasce juba da Fonni Pádiá Nabi Ketini 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 Que a terra punela Nasce juba da Fonni Pádiá Nabi Ketini Ketini Que a terra punela Que a terra punela Bala ki zardy Me dhe khe Zami zama Se puchhi ghe Bala ki zardy Me dhe khe Zami zama Te puchhi ghe Hussain la Jabaab é Hussain la Jabaab é Hussain la Jabaab é Hussain la Jabaab é Mell defe Chate janani Mbỉa Mbisna Kabila Why Zee Kota Koshiro I Msham Baja Mbima 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 Allá, 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 Allá Kisim Kadar é Allá, Allá, Kisim Kadar é Mertaba, Shabirka Allá, Allá, Kishe Kader Khe, Manitabha, Shabir Kha 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 Kha, 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 Kha Kha, Kha, Kha Kha, 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 Kha Kha, 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 K Amém. 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 Amém.